Esse Hexa já é nosso! Viu o que o Rafinha falou? As dancinhas já estão todas ensaiadas pra comemorar. Mas tem que ser o Brasilzão malvadão mesmo. Com Pedro, Everton Ribeiro, Paquetá e Vini Júnior. Fiquei tranquilo, meus garotos. Com todo respeito, diferente do Palmeiras, eu sou o pai dos mundiais. Enquanto isso, você estreia perdendo pra Arábia Saudita. Mas eu não sou o pai dos mundiais, sou no máximo um tio distante. Ótimo, eles já colocam a gente no bolso na Libertadores. Agora só falta serem campeões mundiais de novo. O jeito é a gente começar a secar de agora, porque esse daqui vai pipocar de novo. Pipocar, olha aqui, me respeita. Você me cedeu algum jogador? Eu... não, cedi não. Eu cedi. Nossa, grande coisa, o meu terceiro goleiro. Vocês não tem moral nenhuma pra me cobrar. Tá bem, desculpa, nós te amamos. Argentina! 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 Aí sim, meus garotos. Olha aqui, se não der na bola, a gente dá aquele jeitinho argentino. Isso igual a gente fez em 78, subornamos os peruanos pra deixar a gente golear. Teve também aquela aguinha batizada que demos pros brasileiros em 90. Ai, ai, essa é a nossa história. E quem não lembra da mano de Deus? Essa não dá pra fazer de novo, porque agora tem o VAR. O VAR são seres humanos, a gente dá um jeito. Mas se acontecesse um lance daqueles com o nosso camisa 10 de agora, ele ia assumir a falta e pedir desculpas. Preocupante. Porque sem roubar, acho que a gente não consegue. Segue.